Então, vamos começar o nosso vídeo aqui pela geladeira. Por que pela geladeira? Aqui eu tenho o material que eu vou ter da abelha abelha que morreu, mas agora vamos botar na saia que eu fiz na caixa sertaneja. Esse é o aspecto do meu, ele está congelado, vou tirar até um pouquinho aqui que tem, vou usar todo, tem a cera, vamos agora mostrar onde é que eu vou expor. Está aí a caixa, enorme, eu já abri a abelha no final da semana passada, né? No domingo. Vamos olhar como é que está por dentro. Então, essa caixa é quase o dobro da caixa santa, só para a gente ter uma ideia do tamanho do negócio aqui. Aqui eu preservei tudo que era, digo, porque essa caixa tem até esse avanço aqui que o Padre Roberto Bruno muito utilizou. Olha, tem quatro altravas, é dividido a caixa, está aqui, tá as caixas ali. Eu botei, vamos abrir aqui, tem nada não. Você está até ganhando. Aqui eu botei, nessa parte, oito potes. Aqui as abelhas trabalhando. E aqui eu botei seis. Estão todos cheios. E tem um alimento ali atrás que é complicado alimentar essa abelha só. Olha, pelinho. As abelhas aqui, tem que botar o bebedoras assim, saiu uma parte. Nós vamos colocar esse material aqui atrás. Essa parte aqui. Olha, o material foi colocado todo aqui atrás, olha. Aqui as abelhas estão aqui, já junto com os potes. As abelhas vão pegar esse material. É melda e outra abelha. Depois eu vou mostrando para vocês como é que ficou. Então vamos fechar aqui, botar a abelha para o lugar, porque elas estão trabalhando bem. Ainda não formou rainha. Olha, a caixa é muito longa. Essa parte é aqui. Depois, com o tempo, dentro de pouco tempo, eu vou aqui, tem um alimentador aqui para mostrar para vocês. Tem esse alimentador aqui, que eu conecto ele aqui atrás, aqui na frente. Vai ser conectado aqui, logo, logo. Vai deixar a abelha ficar mais forte. Olha só. Aqui eu mantive o furo da caixa. É assim que o pessoal trava mel. Aquele mel que eu coloquei lá congelado escorreu um pouco. Deixei nesse propósito para mostrar isso aqui. E um pouquinho as abelhas chegam aqui. Esse é o problema. Então tirar o mel por aqui não seria nada higiênico. Caiu um pouquinho aqui, olha. Igual agora. Então, eu vou deixar a abelha varicão naquilo ali. Daqui a pouco ela tira tudo. Mas eu vou manter isso aí para mostrar para vocês. Justamente isso aí não deve ser feito nunca. Ou seja, tirar mel cortando os potes e tirando pelo furo da caixa. Vou mostrar aqui para vocês como que é o método, a técnica para tirar o mel dessa caixa. Aqui ela está em uma excliminação. Aqui esse poto estava estourado, que foi da abelha branca. E aqui eu tirei um pedacinho de pau. Até cair no mel aqui, porque tem a formiga pegando também. Um pouquinho de resina, tudo. Ali é resina, tá gente? Está dentro do mel. Então o mel saia desse jeito. Você cortava os potes e saia pior que isso aqui. A pergunta. O mel desse jeito aqui serve para você se alimentar. Aí saiu tudo aqui dentro da abelha branca. E aí eu vou colocando e volta aqui para a abelha. É mel. Ficou congelado. Por que que eu congelei? Para matar a maioria dos micro-organismos. Aqui só não aqueci. Só não fiz pasteurização. Põe aqui só. Congelamento. Congelou mesmo. Depois quando eu trouxe aqui para a caixa, congelado. Mostrei. Coloquei aqui. Aí estourou um pouco. Aí eu vou deixar aqui mais pouco tempo. Daqui a pouquinho já fechou aqui. Não vai ter mais mel. Como vai ficar no laço da caixa. Saiu quase tudo. As abelhas. Elas consomem. Bom, detalhe importante. Quer dizer aqui. A pessoa fazia isso. Depois fechava a caixa. Aquela bagaceira no laço da caixa. A abelha ia tirar. A abelha cortada. Pedaço de abelha. O sabrar junto. Toda a bagaceira da sorte. Então isso aqui não é um processo para ficar fazendo. Faz agora. Isso é rápido. Depois desse mel aqui eu aproveito. Eu dou para a abelha. Esse é mel de abelha branca. Basicamente fechou. Parou. Vou abrir aqui a caixa para ver como está por dentro. Ele está pingando. Mas aí acho que pouco que tem a abelha recolhe. São poucas as abelhas. Vou subir para a abelha até recolher. Ficou quase tudo. Ficou aqui. A abelha agora é tira. Ficou aqui. A abelha agora é tira. Ficou aqui. Mas dá mais do que aquele bebê 120ml. Eu coloco para as abelhas. Esse é mel. Mel de outra abelha, mas elas consomem muito bem. É mel da abelha branca. Aí eu sei que é a bagaceira que o pessoal come e diz que está tudo ok ó. pedaço de cera pedaço de pó da madeira, pó de vinho o que tiver na caixa vem quer dizer, o que for pequeno isso não é prática de boas práticas para mexer com o mel